Já pensou a sua semana com o dobro de domingos? Já pensou ganhar o dobro de presentes? Essa é a ideia! Daí o Trilegal Tia Especial, prêmios em dobro! São dois HB20, dois Chevrolet Onix e essa Hilux cabine dupla. Adivinhou? São duas também e mais 20 prêmios de 5 mil! Trilegal Tia Especial, prêmios em dobro! Sua vida duas vezes mais? Trilegal! Trilegal!